Olá pessoal, bem-vindos a mais um Histórias da Música, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Ivo Lessa, que foi meu professor de canto, sujeito que formou a minha voz, na verdade não tem como negar isso, não vou falar sobre as coisas que ele fez, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã, falando o vídeo inteiro, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a gente, o convívio, problemas que tiveram, como é que eu conhecia, principalmente sobre o fim, no fim da vida dele, o que houve, que é aí que tem uma coisa que é meio absurda, enfim, que a gente não é inexplicável. Bom, eu conheci o Ivo Lessa, não sei se alguém me indicou, eu fui fazer umas, fiz umas duas aulas com ele, assim, no tempo que ele morava num apartamento pequeno, assim, que não era muito longe da minha casa aqui. E, só que como era um apartamento, assim, eu tava começando, tinha vergonha de cantar, sabia que os vizinhos não escutavam, assim, daí eu falei, ah, não dá, né, não continuei fazendo aula lá. Daí, acho que passou um ano, não sei se passou um ano, mais de um ano, assim, e aconteceu aquela situação lá com o Lázaro Wenger, né, que eu conto no episódio 1 aqui, que ele me chamou pra estudar, e ele tava fazendo uma parceria com o Ivo, né, então, os dois, né, a aula era com os dois, e daí eu realmente comecei a estudar lá. Então, eu me lembro que quando eu cheguei, o Ivo falou assim, ó, toda essa porcaria que você aprendeu aí, deleta, porque isso aí não vale de nada, isso aí não serve pra nada, tudo errado, essa técnica aí não é porcaria. Realmente tinha razão, toda razão. E daí ele começou, né, a me mostrar uma série de coisas que eu nem fazia ideia, completamente leigo, assim, né, pegava os vídeos e me mostrava, ó, o sujeito tá fazendo isso, isso, isso e aquilo, né, e daí começou, né, a abrir aquele leque de coisas, assim, respiração, isso e tal, e daí eu comecei a me desenvolver realmente, né, mas assim, eu levei um ano e meio a dois anos só pra tirar os vícios das bobagens que eu tinha aprendido, e fazendo duas aulas por semana. Então, foi difícil pra mim, o começo foi muito difícil, assim, demorei muito a entender a técnica, demorei muitos anos, assim, não foi uma coisa fácil, não. Quem ouve cantando, ah, tá, tá cantando bem, não sei o que, não, mas foi complicado, foi muito, muito, muito difícil, né. E ele foi o sujeito que me deu toda essa base, né. Bom, eu me lembro que ele, assim, a gente não tinha, eu tinha, na verdade, eu tinha uma divergência técnica só dele, né, e essa divergência persistiu e persiste até hoje, na verdade. Ele tinha um tipo de emissão de voz que eu era meio contra, assim, eu queria um outro tipo de emissão, ele tinha uma, ele gostava de um tipo de emissão, eu não gostava daquilo, eu queria uma outra coisa. E ele, né, ficava muito puto comigo, assim, porque ele falava se fica resistindo, ele dizia, se fica resistindo, realmente eu tava resistindo, porque não era aquele tipo de som que eu queria fazer, né. Eu tinha uma ideia, assim, mais ou menos, daí isso, né, ele deixava ele muito irritado, assim, porque não fazia o som que ele queria. Eu me lembro que, né, as coisas que ele me passou, assim, aliás, as pessoas que ele me apresentou, tudo o que ele fez, né, tudo o que ele fez, foram as coisas que me deram toda a base, as pessoas que ele me apresentou, que nem a Nisa, a Tanque, que nem eu já contei aqui, né. Então, isso foi por causa disso, por causa da influência dele que eu acabei tendo contato com essa gente, aprendendo várias coisas, né. Então, assim, eu não trocaria, se pudesse voltar atrás, jamais eu trocaria de professor, começaria com ele novamente, do mesmo jeito que foi, mesmo com os problemas, mesmo com tudo, jamais eu trocaria, de maneira nenhuma, porque ele ia começar exatamente como foi, né. A única coisa que eu gostaria de ter começado bem antes, isso sim, né, se eu pudesse ter tido a chance de começar bem antes, né, seria bem melhor, mas foi, foi ótimo, serviu também, do mesmo jeito. Bom, o que, o, 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 o Ivo, assim, uma característica dele, ó, que eu, que eu trabalhei com ele ali, sabe, a gente tinha, trabalhava numa, uma ONG, assim, que eu acabei me transformando em um CIP, né, que eu cuidava da papelada, tudo, lei Rouanet, etc, essas coisas, assim, que eu tava ali, é, sempre por perto, tava meio que secretariando ele, assim, durante um tempo que eu, que eu não podia cantar, assim, né, ajudando ele a montar os projetos, tal. Então, eu posso dizer, assim, que eu conheci bem o Ivo Lessa, sabe, sei exatamente como ele era, né, os defeitos, as qualidades, assim, e é do dia de uma ingenuidade, assim, às vezes, brutal, até uma ira fenomenal, assim, né, era um baixinho invocado, né, baixinho, né, chamo eu, porque, enfim, né, pra mim era baixo. Então, é, tinha um temperamento muito, muito, muito impulsivo, temperamento, sabe, duro, assim, às vezes, sabe, ele, ele, era impulsivo demais e, de repente, ele passava da conta, assim, principalmente, acho engraçado, quando ele viu uma injustiça, acho que ele não raciocinava muito, assim, ele pegava e já ia e, e não pensando, por exemplo, assim, né, digamos lá, que uma pessoa está numa situação de poder, onde você está trabalhando, né, se você partir pra cima dela, às vezes, até fisicamente, ora, o que que vai acontecer? A tua porta fecha na hora, né, e ele não pensava nisso, não, ele ia, se tivesse algum erro, ele ia, aquela sede de justiça, né, e ia pra cima e falava um monte de coisa, às vezes, pra pessoa, até ia pra cima fisicamente, como eu falei, né, e daí, eu acho que ele teve muitos problemas na vida por conta disso, né, problema na carreira, tal, assim, por causa do temperamento, que era muito, assim, às vezes, ele passava do limite, e, às vezes, ia, como eu falei, de uma ingenuidade enorme, assim, às vezes, assim, de gente ficar, sabe, se aproveitando dele pra caramba, assim, que eu vi, nossa, o senhor se aproveitava da boa vontade e tudo, ele ajudava, fazia, a pessoa, né, só ali, até, de repente, eu tenho uma reação enorme, assim, né, gigantesca, assim, para ver uma coisa pequena, e, então, esse era o temperamento dele, bom, aí, topa comigo, né, que também sou, mais ou menos assim, né, então, imagina, faz isso, que é pra tudo quanto é lado, né, mas a gente se dava bem, né, afinal das contas, né, a gente deu muita risada junto, né, foi muita coisa junto também, então, eu conheci bem o Ivo Lessa. Nessas histórias, assim, sabe, de problemas, assim, de relacionamento, né, gente, gente, assim, que é muito, né, muito coração, assim, muito, né, com esse temperamento muito forte, assim, às vezes, você acaba, assim, eliminando algumas pessoas da tua vida, assim, né, bom, e nessa situação, daí, eu aprendi, realmente, né, que quando você descarta alguém, né, bruscamente, assim, da tua vida, assim, depois você pode se arrepender muito daquilo que você fez, né, porque a vida é curta demais e as coisas acontecem, daí não tem mais jeito, né, aí bate o arrependimento, claro. No caso, o que aconteceu é que o Ivo teve um problema de saúde, né, ele fez uma cirurgia, depois foi fazer um procedimento simples e daí, se eu não me engano, teve uma hemorragia nesse procedimento, bobo que era, assim, deu uma hemorragia, ele parece que ficou um tempo sem respirar, assim, entrou, né, ficou numa situação, assim, que eu diria, pra explicar melhor, ele ficou preso dentro do próprio corpo, sem poder se comunicar com ninguém, né, então, respirando por aparelho, sabe, ficou meses ali, né, dizem, né, a pessoa, quem tava lá, que ele compreendia o que tava acontecendo, né, mas não podia se expressar de maneira nenhuma, né, é, e daí o que aconteceu é que chegou um momento que eu ia, é, que eu ia fazer uma visita, né, e foi colocado de fazer uma visita, assim, e eu pensei, ah, mas será que a família vai, de repente não vai deixar nem eu entrar lá, mas a família não tava nem aí, pra mim nem sabia, acho que tinha acontecido alguma coisa entre nós, assim, né, que a gente tinha brigado e tal, não tava nem aí também, e, mas eu fiquei meio assim, né, daí eu fiquei enrolando pra ir, assim, daí eu me lembro que veio um ex-aluno e falou assim, não, vamos lá, vamos lá, falei, não, tem razão, tem que ir mesmo, daí marcamos um dia pra ir, ele, eu tava com problema com o carro, não sei o que que era, ele falou, não, eu te pego em casa, depois te trago de volta, não tem problema, daí a gente marcou pra ir num dia, deu errado, aí marcou de novo no outro dia, em cima da hora, deu errado, assim, não dava certo nunca, assim, pomba, né, daí marcou lá uma terceira ou quarta vez, não sei, e, opa, acho que agora vai dar, agora vai dar, bom, deu certo, né, a gente foi lá e entravam duas pessoas por dia, né, na UTI lá pra, lá no hospital, né, pra fazer visita e só, né, mas só tava eu e ele, então a gente foi, né, ele já tinha entrado, já tinha ido lá várias vezes, assim, só que quando a gente chegou lá, tinha um outro aluno que tava descendo, ele acabou de sair, assim, e daí eu perguntei pro pessoal do hospital, não, a gente queria subir, ele falou, não, só sobe um agora, né, já foi um, agora sobe mais um, daí o meu amigo falou, não, então eu já fui várias vezes, então vai você, né, eu não queria ir sozinho, mas, enfim, aí subi, você vai, você vai assim, mas quando você tá chegando, o coração tá na boca, assim, né, porque é uma pessoa que você conhecia, que era saudável, né, você sabe quando você vê a pessoa entubada, daquele jeito, é complicado, né, é uma imagem que você não esquece nunca mais, né, que não é mais a pessoa do jeito que você conhecia, né, bom, daí eu fui até lá, né, entrei, tá aí você leva um choque enorme, assim, né, do que você vê, do estado que tá a pessoa, né, ele tava bastante inchado, assim, eu estranhei bastante, assim, aquilo, mas assim, né, se engole seco, assim, daí não sabia o quanto que ele compreendia do que eu tava dizendo, mas comecei a falar, aí falei várias coisas, né, falei, 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 disse tudo que eu imaginava que tinha que dizer, ali é o que deveria ter dito antes, né, e daí eu me despedi, né, falei que tava tudo em paz, e saí, né, aí eu desci, aí o meu amigo lá, pegou o carro dele, voltou pra cá, ele me trouxe até em casa, né, daí a gente parou aqui na frente do portão, começou a conversar um pouquinho, né, comentar sobre o assunto, sobre a situação, né, que já tava há tantos meses ali, aí tocou o celular dele, e era lá do hospital, e o que aconteceu foi o seguinte, depois que eu saí do quarto, ele faleceu, e, então eu fui a última pessoa que viu ele com vida ainda, né, nos minutos finais ali, quando eu tava conversando com ele, ele já tava nos minutos finais. Mas, é, você para pra pensar, daí, né, que nem eu contei no episódio 1, a história lá com o Lázaro, essa, você fica pensando assim, peraí, mas eu, eu tinha várias vezes que eu quis vir aqui e não deu certo, né, e outra coisa, se eu subisse em dois, eu não ia falar as coisas que eu falei, eu só falaria as coisas que eu disse se eu estivesse sozinho com ele. Então, sabe, as coisas foram se encaixando, assim, né, pra que tivesse só eu e ele ali. E daí você pensa assim, não é possível, né, e foi realmente o que aconteceu. Eu acho que isso foi um presente, né, uma honra de estar ali nos últimos minutos dele também, e um aprendizado, né, um aprendizado enorme, porque ali, naquele momento, que a ficha caiu pra mim, assim, de que você, às vezes, comete um erro enorme, que você vai se arrepender muito depois, né, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, né, e isso ficou marcado pra mim, e eu procuro levar isso pra minha vida, assim, né, eu tento, pelo menos, né, não cometer o mesmo erro de novo, é, porque fica na tua cabeça, né, isso fica, e, enfim, né, não tem mais conserto, né, mas é um aprendizado. Então, né, eu, mais tarde, gostaria de falar mais coisas sobre ele, sobre as coisas que ele fez, né, tudo que ele fez, mas hoje eu só queria contar essa história aí pra vocês, tá bom? Então, até a próxima.